Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrixie. Nesse vídeo eu vou fazer um box do meu novo Kenner One. Confere aí! A caixa do meu novo Kenner já vem escrito uma hashtag não sou chinelo. Eu vou fazer agora um box do meu Kenner, tá? Esse modelo aqui é o Kenner One. Vem essa tag aqui, a logo da Kenner dourado, tá vendo? Aqui vem dourado. Então esse daqui é o Kenner One com a logo dourado da Kenner. Esse daqui é o símbolo do chinelo Kenner. Olha como a borracha do Kenner, ela é macia. Claro que eu já experimentei chinelo antes de fazer o vídeo pra poder falar pra você que ele é super macio. Ele é tão macio quanto o meu último Kenner que eu utilizei, que foi o Kenner Legentes. Esse daqui é o Kenner One. A diferença dele pro Kenner Legentes é o solado. O solado do Kenner Legentes, ele é meio amarelado e ele tem um outro tipo de formato. Esse daqui o formato já é diferente da base de baixo do chinelo. E também o material, eu também percebi que é diferente. O do Kenner Legentes é um pouco superior o solado. Mas a parte de cima, que é o mais importante, é super macio e confortável. Eu espero que esse daqui, o Kenner One, ele não vá afundar e vai ficar todo já... Tipo, três meses de uso já todo afundado. E eu espero que não. Espero que fique um tempo bem assim, longo, ele bem macio e confortável. Porque nada melhor do que você chegar do trabalho, ou da faculdade, ou da academia, não importa. colocar um chinelo macio e agradável no seu pé, que vai massagear o seu pé. É muito gostoso o Kenner. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa like no vídeo e compartilha com quem você quiser. Agora eu vou te mostrar uma parte muito legal e também vantajosa de você comprar um Kenner. Um ano de garantia no chinelo. É isso aí. Você vai conseguir um ano de garantia total do chinelo. É só você entrar no site da Kenner, cadastrar a sua nota fiscal do seu chinelo. E a partir desse cadastro vai começar a valer um ano. Então se ele soltar a correia, se ele afundar muito, se estragar, você tem um ano de garantia. Vale muito a pena. O design dele e o estilo é super atual. Você vai conseguir utilizar para ir para a praia. Se você quiser dar uma olhada no shopping e no cinema, não tem problema nenhum. O valor de um Kenner custa aproximadamente a partir de R$79,00, tá? E o mais caro, se eu não me engano, varia R$350,00. Então ele é um chinelo assim caro e é um chinelo também bom que vai durar durante bastante tempo. Ele é um chinelo antiderrapante, o solado dele. Eu não aconselho você usar ele em piso liso molhado porque você pode escorregar. É muito sério. Depois que ele começar a você andar na rua, assim, a castigar o solado dele, aí você vai poder andar em piso molhado, subir pedra, fazer escalada, correr e mais do que você quiser com o seu Kenner porque ele vai ser pau para toda a obra. A parte do solado desse Kenner, olha como que é o desenho, tá? E também vem aqui no meio o símbolo laranja da Kenner. Aqui embaixo vem escrito Kenner. O número que eu comprei foi o 41. A parte aqui, tá vendo essa partezinha aqui? Ela é um pouco mais larga do que o Kenner Legendes. Então esse, assim, é um diferencial também de um para o outro. Eu vou utilizar esse Kenner e depois de três meses aproximadamente, eu vou fazer um vídeo falando que eu achei, assim, de utilizar esse chinelo aqui, ops, o Kenner, e vou falar para você todos os detalhes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, é de graça. Ativa o sininho também para receber todos os novos vídeos aqui do canal. Compartilha com quem você quiser. Deixa seu like, que é muito importante. Seu comentário, qual tipo de Kenner você gosta, se você já conhece o Kenner. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.